Olha, gente, pra quem pediu bolsa, vou mostrar aqui pra vocês. Essas daqui tá de quanto, moça? R$ 55,00. Olha como tá bonita essa amarela. Ela tem um pompom aqui do lado. Ó, essa outra também tem um pompomzinho aqui. Todas elas a expressão aqui, não. Daqui pra lá, né? Aí tem ela roxinha. Daqui pra cá. Daqui pra lá, R$ 85,00, né? R$ 120,00. E aquela lá, R$ 120,00, né? Vou mostrar essas daqui de R$ 85,00 pra vocês. Olha como tá linda. Bem acabada, viu? O material dela é muito bom. Linda. Olha essa, como tá bonita. Olha essa daqui, redondinha. Não tá linda. Tem outras cores também. Vinho, marrom. Ó, essa outra também. Marrom com dourado. Ó, essa aqui linda. Com a corrente dourada. Olha, tem ela amarela. Olha que linda. Roxinha. Azul. Olha esse outro modelo. Como tá linda. O material dela é o último. Essa é de R$ 85,00. De R$ 85,00 essa, né? Ó, a pretinha. Tá linda. Ó, tem duas alças. Essa menor e a maior. Tá linda. Ó, essa outra também, como tá linda. Também a corrente dourada. Ó, essa outra, como tá linda. Ó, é uma, duas. E ainda tem a bolsinha aqui. Corta moeda. Ó, tem a correntinha dourada. Ó, essa outra vermelha. Ah, essa daqui que é mais... É um pouco... É mais... 120, né? Que ela é maior já. Tavão de ouro. Tem outras cores também. Como tá linda. Ó, essa outra. Tá linda, né, gente? Vou mostrar mais umas assim pra vocês verem. É um modelo mais lindo que a outra. Aí tem elas assim também, maiores. Essas aqui é de quanto? 65, gente. Ó, essa aqui com uma bonita. Marrom com dourado. Tem assim também, rosinha. Com branco. Todas as cores. O azul. Tem ela preta. Ó, ela rosinha, como tá linda. Ó, essa daqui, marrom. Tem uma franjinha assim. Aí elas são um tamanho maior. Ó, essa daqui. Tem um lacinho. Ó, essa amarelinha. Tá bem alta agora, né? Rosinha. Ó, esse rosa. Como tá bonito. Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês. Ó, tem assim também. Essas daqui penduradas. Ó, que eu mostrei pra vocês. Um pedacinho dela. Ó, ela aqui inteira. Tá bem bonita, né, essa? Ó, amarelinha. Aí tem ela assim também, marrom. Azul, preto, todas as cores. Essas daqui é de quanto, moça? 45. 45, gente. Essas daqui também? 45, gente. Ó, que linda. Tem três hiper. Vem a alça. Ó, essa aqui também. Dois hiper. Uma alça. Aí tem várias cores, ó. Tem laranja, rosa, preta. Aqui do mesmo jeito. Ó, no formato de coração. Não tá bonita. Também tem várias cores. Ó, esse verde, como tá bonito. Tem roxinha, azul. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, essa rosa, como tá linda. Essa amarela. Tem três hiper. Tem várias cores. Tá linda. Tem também assim, ó. Não tá linda essas. Com a corrente dourada também. Ó. Essa aqui. É um pouquinho maior também, com a correntinha dourada. Nossa, também é um pouquinho maior. Aqui. A corrente aqui, tá vendo? Dourada. Também tem outras cores. Ó, essa preta aqui ainda. Ó. Essa outra. Esse detalhe aqui ainda. Tem duas alças, né? Tá linda. Essa aqui é de quanto essa? Verdinha. 65. 65. Tá linda. Tem duas alças. Ó, tem ela rosa também, ó. Aí vem a outra alcinha aqui. E a maior. Ó, essa amarela, como tá linda. Essa tá de quanto? Do valor. Do valor. 65, gente. Ó, tem aqui também. Ó. Olha ali lá, como tá linda. Ó, essas outras aqui, como tá lindas. Essa aqui é de quanto? 55. Aí acompanha já o lencinho, né? Ó. Com várias cores também. Tem a corrente dourada. Acompanha assim o lencinho. Ó, essa outra, como tá linda, bem na moda. Laranja, preta. Ó, tem uma rosa também. Tá linda a rosa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ah, gente. Essas aqui também estão 65. Ou 55. Ó, é ótimo o material dessas bolsas. Vem essa corrente e a outra. A alça, no caso. Aí tem várias cores. Ó, roxinha que tá bem alta. Beige. Essas aqui tão lindas, né? Laranja. Ó, essa outra que linda também. Rosinha. Todas as cores que estão bem altas agora. Tem por aqui. Ó, mais daquela que eu mostrei pra vocês. Essas aqui é de quanto? É de 40. De 40. Ó, gente. De 40. Vem três bolsas, tá vendo? E também tem várias cores. Ó, que linda a rosa. Ó esse lilászinho, como tá lindo. Ó a branquinha. Tá linda, né, gente? Tem várias aqui. Tem várias carteirinhas também. É de quantas carteirinhas? De 25, gente. Deixa eu mostrar pelo outro lado. Ó, gente. Várias carteirinhas, tá vendo? Que linda. Ó a pretinha. Ó a rosa, como tá bonita. Tem mais bolsas por aqui também. Ó essa. Vamos colocar a fena, como tá bonita. Tá linda. Deixa eu mostrar essas outras aqui. Essas aqui é de quanto? Qualquer modelo, 40 reais, gente. Tem muita opção. Qualquer um, 40 reais. Deixa eu mostrar alguns pra vocês. Ó essa aqui linda. Com verde. Ó essa pretinha, como tá linda. Aí tem ela amarela. Ó a azulzinha amarela. Ó a rosa. Rosa. Linda, né? Ó essa azul também, como tá bonita. Vem aqui, ó. Porta moeda. Como tá bonita o azul dela. Olha, laranja. Tem vários modelos. E também tem várias cores. Tá bem alta, né? Esse rosa aí tá bem lindo. Laranja. Essa vem com duas bolsas. Rosa clara, rosa escuro. Tem assim também, gente. Ó que linda. Essas aqui é de quanto, moça? 40. 40. Olha como tá linda. A corrente dourada também. Aí tem outras cores, marronzinha. E essa daqui? Também 40. Ó como tá linda. Também tem duas alças. Ó essas aqui também é a moda. De 50. Ó que linda. Tem assim também, ó. Com prata. Tá linda. E é tipo um camuça. Essas aqui. É de quanto? De 45. De 45. É bem pequenininha. Aquelas mini bag, né? Aí tem várias cores. Uma corrente dourada. De 45, gente. Ó a branquinha aqui, linda. Tem elas assim também. É tipo um camucinha também. Ó essa outra como é linda. Tá linda, gente. Deixa eu mostrar. Ó, gente. Tem muita bolsa aqui. Desculpa. Muita mesmo. Tá vendo? Ó a daquela que eu mostrei a vocês. Aí tem outras cores aqui também. Aí tem elas redondas. Tem elas assim mais quadradinhas. Ó como tá bonita. Ela quadradinha. Ó essa cor como tá bonita também. Tá lindo, né? Tem vários modelos, gente. Então tem esses aqui também. Dois zíper. Rosa, laranja. Ó, gente. Fica aqui em Lúcia Bolsa. Tinha aqui o número do WhatsApp dela. Fica aqui na Feira do Paraguai, em Caruaru. E é isso, gente. Vou finalizando mais um vídeo aqui na Feira de Caruaru. Não deixe de curtir, compartilhar. Deixar aí nos comentários o que vocês querem ver por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.